Olá, papeleiros e papeleiras! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje vai rolar um clube de assinatura, um unboxing perfeitinho, do jeito que vocês gostam, não só de uma caixinha, mas de duas. Eu tô aqui com a Dani Box. Olha só, Brasil! Aqui, ó, tá a etiqueta da gatinha. Pátia Amarelo Neon. Tem aqui muuuita coisa! Nessa caixinha, pessoal, tem os meus agregados da lojinha da Dani, tem a minha Dani Box, no plano maior, e tem também a minha minizinha, que é uma caixinha super fofa, pensando. Inclusive, não vou dar muito spoiler, mas em breve eu tenho uma novidade pra vocês pra contar, mas não vou falar agora, não. Pra quem não conhece, a Dani Box já tá aqui no canal, já faz acho que umas 8 ou 10 edições, 8 edições, 8, 9, gente, já até perdi a conta. Mas, já tá chegando o aniversário. Então, agora eu vou mostrar pra vocês todos os itens da caixa, pra que vocês possam ver tudo no mesmo vídeo. Assim, a gente já mata aquela curiosidade. E se você curtiu, tem cupom pra assinar e tem cupom pra gastar lá no site também. Agora vem comigo, porque a Dani Box tá on. Amarelo Neon! Bom, gente, quem conhece a lojinha da Dani sabe que tudo vem muito organizado. Então, eu tô aqui com os meus agregados, a Dani Box Winter, e aqui a gente tem também a minizinha. Eu vou começar pelos meus agregados, lembrando que todos esses itens vocês conferem ainda melhor lá no vídeo que eu faço de agregados do mês, tá? Vamos começar então, Brasil, vamos lá. Começar rompendo aqui. Veio tudo naquela caixona, e agora eu tô tirando pra vocês verem. Olha só, tudo muito bem seguradinho. Pathy, obrigada. Ai, eu adoro quando escreve em Pathy assim, socorro. Opa, já derrubei a tagzinha. E agora vamos conhecer os itens que eu peguei, Brasil. Tudo quase lançamento, aliás, acho que tudo aqui é lançamento, ó. Fita decorativa da Tilibra, eu peguei esse modelo que lembra um pouquinho um padrão africano. Olha só, ela é muito bonitinha. Ainda não tinha nenhum desses novos modelos. Aproveitei pra garantir o meu furador chaveirinho da Molin, porque eu tava louca por um desse. Acho um item muito funcional. E olha isso, gente, olha o tamanho, olha como ele é tchucinho, muito bonitinho. Eu não tinha visto ainda pessoalmente. Aqui, nota adesiva de coração da Molin. Essa nota aqui também é lançamento, muito fofa. É da nova linha da Molin. E não podia faltar, né, Brasil? Este kit de uma das marcas favoritas do momento, que é o kit de carimbos da Tilibra. Eu tô fascinada nesse kit, gente. Eu tô assim, ó, pirando, surtando, real. Olha como ele é lindo. Esse kit, mais tudo isso aqui, eu adquiri lá na lojinha da Dani. E lembrando que pra você que quer garantir essas novidades também, o cupom, ele vale para compras a partir de R$50,00. Mas agora que a gente já viu tudo isso, lembrando que eu vou mostrar melhor disso aqui lá no vídeo de agregados, vamos abrir a nossa minizinha. Ai, ela tá muito bonitinha, veio lacradíssima. O que será que o inverno nos aguarda dessa caixinha? Papel de seda Modo On, olha só. Vou romper aqui o lacrezinho. E essa é a nossa primeira visão da caixinha. Olha quanta coisa! Vou colocar ela aqui pra gente poder ver todos os itens. Tivemos aqui fita decorativa da Tilibra. Esse modelo é desses quadradinhos coloridos, muito perfeitinho. Aqui tivemos também uma caneta. E essa caneta aqui é da Jocar Office, eu não conhecia. Ela é gel 0.7. Depois eu vou fazer o pen test aqui pra vocês. Muito fofa! Deixei colocando aqui na frente da caixinha pra não confundir com os agregados. Tivemos também alpino, um super bombom pra combinar com o inverno. Notinhas adesivas também da Jocar Office. Essa daqui é aquele modelinho que vem com o checklist, ó. Ela é toda azul com a pauta branca. E ela é uma nota adesiva. A gente consegue colocar e retirar das superfícies. Ainda por cima veio os adesivos muito mimosinhos. Todos os bichinhos aqui de inverno. Gente, tá muito perfeitinha, ó. E simplesmente amei. Já vou testar aqui a caneta com vocês pra gente conhecer. Vamos ver. Olha só. É uma caneta azul, bem pigmentada. Muito macia na escrita. É difícil você achar uma caneta macia, gel. Mas essa daqui eu achei bem macia, ó. E o azul dela é um azul bem bique mesmo. Acho que vocês conseguem perceber. Essa daqui foi a nossa minizinha. Eu já vou guardar tudo aqui dentro. Porque eu sei que vocês, quando abrem esse vídeo, quando vem a notificação... Inclusive, quem não tem notificação ativa, já corre pra ativar em Brasil. Mas, quando chega essa notificação, eu sei que vocês querem saber mesmo. É dessa grandona aqui. Eu vou colocar todas as outras aqui de lado, pra gente ter a primeira visão. A caixa tá linda, toda laminada, muito fofinha. A gatinha já tá aqui pra mostrar pra gente a que veio. E vamos lá. Décima primeira edição, modo on. Planner mensal aqui já garantido pra gente, pra gente poder montar o calendário. Vou romper o lacrezinho. E olha só, Brasil. Olha quanta coisa linda. Tô vendo que vem um item bem diferentão. Então, vem comigo pra gente poder abrir essa caixinha. E vamos pra nossa unboxing. Tô ansiosa pra mostrar tudo isso pra vocês, Brasil. Já começamos com a parte sensorial. Tem aqui, ó, algo da Balduco. Eu acho que é um pão de mel, mas não tenho certeza. Então, vou deixar em aberto aqui. Já pra uma pegada bem de inverno. Veio também, olha só, que fofo. Vieram meinhas, gente. Eu gosto muito quando vem algo que não é diretamente de papelaria. E essas meinhas aqui estão super bonitinhas. Eu amei. Já gostei que veio aqui um item pra gente se inspirar no inverno. E sair um pouquinho da pegada papelaria fixa. Aqui temos o nosso terceiro item. Que são as notas adesivas da Molin. Pra quem não conhece, esse item aqui explodiu de vendas quando foi lançado. E ele nada mais é que um rolinho. Eu vou até abrir aqui pra vocês. Pra gente conseguir ver melhor. Porque eu acho que é mais fácil pra mostrar também. Esse rolinho aqui, ó. Ele vem lacradinho, ó. Com adesivo. Vou romper aqui. E ele vem várias notinhas. O grande X, né? Da questão. É que as notinhas, elas são destacáveis. Então, você consegue fazer várias montagens, ó. Tem vários modelinhos pra você poder enfeitar. Pra você criar colagens. Particularmente, eu gosto bastante de fazer várias colagens com ela. E como ela é pequenininha, ela se adapta bem, inclusive, pra você criar montagem com o próprio post-it. Aqui nós temos um marca-página. Oiê, bem-vindo à edição Hello Winter. Separamos esses produtinhos pra vocês usarem nesse friozinho mais gostoso. Gratidão por estarem conosco e que tenham um delicioso inverno aconchegante. Adorei. Olha só. Mensagem da Duny Box pra gente. Pra gente poder ter um inverno bem quentinho. E já começamos muito bem com papelaria, não é mesmo? Ai, olha só. Veio o lançamento. Ai, esse item é muito legal, Brasil. Ele é dois em um. Ponta de estilete e ponta de cola. É o lançamento da Tilibra. Inclusive, eu gostei muito quando a Tilibra trouxe isso pra cá. Outras marcas pensaram em trazer, mas a Tilibra trouxe de uma maneira muito qualitativa, digamos assim. Ela trouxe de uma maneira bem funcional. E o que é essa caneta? Ela é uma caneta que, a princípio, ela parece ser uma caneta normal. Só que aí, aqui, ela é cola. E aqui, nessa outra ponta, ela é um estilete. Olha só. E é um estilete bem afiado, gente. Não parece, mas é. É bem afiadinho. Isso aqui cabe no seu estojo pra você ter um item completasso. Criar suas montagens, suas colagens, fazer seus recortes. E, inclusive, funciona muito bem pra recortes mais precisos. Aonde você precisa ter um cuidado maior na hora de recortar. Não podia faltar, olha só. Uma caneta maravilhosa, toda chiquetosa. Olha só que linda. Ela tem esses cristais aqui. Ela é de giro. Acredito que a ponta seja 1.0. Depois a gente vai conferir a cor da carga. Veio também notas adesivas da Molin, na cor azul ou um verde água. É uma cor meio pastel. Deixa eu abrir aqui. Eu sei que tem um negocinho aqui pra destacar. Mas eu prefiro abrir no estilete pra não ficar apanhando na hora de abrir. Acho mais fácil. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Socorro, meu relógio já tá vibrando que eu estou muito tempo em pé, Brasil. Pode isso? Adoro. Ai, olha só. Eu cortei com o estilete e continuo apanhando pra embalagem, gente. Aham, agora consegui. Eu gosto de mostrar pra vocês, pra vocês perceberem como que é o adesivo. Ó, são várias notinhas. Ela tem essa cor, que é um verdinho água. Um azul quase. E ela é uma nota adesiva. A gente pode pôr e tirar quantas vezes for necessário, que ela fica bem grudadinha. É uma nota de muita qualidade da Moline. Aqui nós temos caneta Evoke Permanente da BRW. Essa linha aqui é a própria linha Inverno. vem quatro cores, sendo dois tons de azul, dois tons de verde e um verde metálico, que serve pra superfícies mais escuras. Essa caneta aqui da BRW é bem legal pra fazer vários tipos de pintura, inclusive em superfície plástica. Pra quem não conhece, ela tem uma ponta, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, que a ponta dela é bem, 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 bem grossinha. A gente consegue fazer vários detalhes, inclusive trabalhar com lettering. Eu já tenho alguns blisters dessa daqui, não necessariamente nessa cor, mas eu quero mostrar pra vocês como que ela funciona, ó. Tá vendo? A pontinha dela é fininha, aliás, é grossinha, mas ela tem aqui a pontinha mais fina. Depois no papel eu vou mostrar pra vocês. Ela não é indicada pra superfícies muito finas ou pra superfícies muito porosas, como por exemplo, papel fino ou um papel de aquarela, porque como ela tem muita pigmentação, ela espalha. Opa! Ela é mais ligada a coisas plásticas, pra você fazer técnicas em superfícies mais lisas, tá? Aqui tivemos, olha só, cartela de adesivos. Essa adesiva aqui, meio de arroz, tá vendo? De pinguinzinho. E também os adesivos da própria box, que sempre vem. Muito fofo esses adesivos, Brasil. Muito gracinha. Aqui, pra encerrar a caixa com chave de ouro, vou mostrar pra vocês. Olha este caderno, Brasil. Olha isso! Gente, a Wendy já tá arrasando muito. Os cadernos de disco da Wendy, eles são sensacionais. Eu tenho, acho que, uns quatro já. E eu recomendo muito. Eles são muito lindos e essa capa aqui me encantou demais. Olha isso, ó, dá pra usar tanto assim, quanto assim. E vamos ver como que é a pauta dele. Ai, olha isso! É pauta de ficha, pra fazer resumo. Gente, amei! Eu já tenho um caderno assim, que é na horizontal também. Fez mais sentido agora pra mim, porque a capa realmente parecia ser algo na horizontal mesmo. Ficou bem legal. Eu falei que a caixa já tinha encerrado, mas a gente ainda tem aqui o adesivo, pra gente completar o calendário. Meu calendário tá meio rasgadinho, mas, né, Brasil, eu acho que tá dando pra vocês verem por aí. Deixa eu colar aqui, pra vocês verem o meu calendáriozinho. Ó, já veio de duas edições, que faltou na edição passada. A número 10 e a número 11, que é a de agora. Nossa, quase que eu estarei o adesivo. Em breve chegaremos na box de aniversário, socorro! Tô muito ansiosa. Bom, Brasil, a visão completa da caixa ficou assim, toda preparada pro inverno. E agora é a hora da gente fazer a nossa frescurinha e testar nossas canetas, bora! E aí, vamos testar tudo, Brasil! Vou começar por essa caneta aqui. Ai, ela é preta! Socorro! Maravilhosa! Amo caneta preta! Aqui a cinza, quase preta também. Ó, percebam que ela é bem forte, também tem usado uma superfície um pouquinho menos porosa. Vou testar essa azulzinha, que também tá linda. Ai, olha isso, Brasil! Ela funciona bem também pra papel, mas eu recomendo que vocês usem superfícies mais plásticas, como, por exemplo, a capa de um caderno, ou mesmo um vaso, alguma coisa que você busque decorar. A verde tá num tom bem bacana. E aqui a gente tem a metálica, que inclusive dá pra usar em superfícies escuras ou pretas, tá? Aqui, ó, todas as canetas testadas. Olha só! Muito bonitinhas! E agora, vamos pra nossa frescurinha. Enquanto isso, vamos falar dessa caixa. Bom, queria começar dizendo que o tema tá super representado em cada item, em cada corzinha. Tudo faz muito sentido aqui pra mim. Eu adorei o resgate desse item, porque fazia tempo que eu não ouvia falar dele no mercado, mas é um item que super tem a ver com a caixa, super tem a ver com o mundo, o universo da papelaria. Eu gostei bastante desse resgate. Eu acho que realmente, assim, fez sentido com a caixa. E também, principalmente, com os itens que vieram nela, ó. Você sabe que ele interage muito bem, inclusive, com a cor do post-it. Financeiramente falando, tô bem feliz com a caixa. Temos aqui blister completo, o caderno, que foi meu item favorito dessa caixinha. A cartela de adesivos também fez eu surtar por aqui. Eu amei muito, achei ela muito bonitinha. Tanto a que veio da própria caixa, quanto a que veio extra, que foi essa daqui de folha de arroz, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Eu gostei muito que veio o item extra papelaria, né, que foram as meinhas. Eu achei muito fofa. Eu adoro meia, gente. Tem o coleção de meia também. Se um dia vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Tô super animada pra próxima Duny Box e pra poder anunciar aí uma super novidade pra vocês. E é isso, Brasil! Ah, se fosse pra mim mudar alguma coisa, acho que a única coisa que eu teria mudado é que eu teria colocado algo preto pra poder interagir com esse marca-texto. Aliás, com esse marcador artístico. De resto, pra mim, a box tá perfeita. Amei, inclusive, que teve aqui um super lançamento. E é isso, Brasil! Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!